Nas tormentas da vida No tufão desta lida É Jesus, meu piloto Meu amigo fiel As estrelas sentiram Qual farol ilumina E me leva seguro Até o porto da cruz É Jesus, meu piloto O meu guia infalível Pois não erra o caminho Que a glória conduz Minha vida lhe entrego Pois na cruz pago o preço É Jesus, meu piloto Aleluia, amém É Jesus, meu piloto É Jesus, meu piloto É Jesus, meu piloto O meu guia infalível Pois não erra o céu Pois não erra o caminho É Jesus, meu piloto Aleluia, amém É Jesus, meu piloto Aleluia, amém É Jesus, meu piloto É Jesus, meu piloto É Jesus, meu piloto